Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinov do Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos ao canal BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube. E por tanto preferido, porque somos o canal mais familiar do Youtube também. Quem nos acompanha há algum tempo já viu que as nossas famílias participam do BDM pessoal. Tamo junto galera! Hoje vamos falar de uma Toyota Hilux turma, trocando os bicos. Foi feita a remoção dos bicos, o carro começou a ter um cheiro de diesel cru e fumaça branco. Sabe aquele diesel, aquela fumaça ardida que não queimou o óleo direito? Não queimou o combustível direito? Pois bem, foi acontecendo esse veículo aqui. Foi perdendo um pouco de força, mas estava aceitável, mas juntou a perda da força. Mas a fumaça branca e uma certa falha na lenta, o cliente trouxe, encostou a caminhonete e falou vamos mexer nela aí. Muito bem, esse carro aqui pessoal, também o dono dele é um cara exigente na manutenção. Ele cuida do carro, só usa peças boas, maioria original, enfim. Aquele cara exemplar na parte de manutenção, bem parecido com o do Golf. E a gente pegou, até estranhou o carro dele estar assim. O que a gente fez? Tirou os bicos fora, primeiramente. Vou mostrar para vocês aqui. Foi feita a remoção do bico. Eles vão no alojamento aqui no cabeçote. No meio aqui, esse buraco no meio aí. Esse buraco no meio aí. Esse é o alojamento do bico. Aí tem quatro alojamentos desses no cabeçote. Injeção direta, já vai direto na câmera de combustão. E tiramos e mandamos para o laboratório de teste. Certo? Muito bem. Nesse inteirinho pessoal, a gente fez o que? Fizemos a remoção do tanque, turma. Removemos o tanque também para limpar. Obviamente, vai mexer com o bico. É preciso fazer a remoção do tanque. Lavar o combustível. Trocar o combustível, inclusive. Para fazer um serviço completo. E limpeza do tanque. E limpeza de combustível. Uma dica que eu dou para os amigos mecânicos aí que acompanham o BDM. É essa. Vou mexer na parte de bico pessoal. Já tira o tanque fora. Lava o tanque. Descarta o combustível. Coloca um combustível novo. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês agora. Como que estava esse tanque por dentro. Vocês vão ficar estarrecidos com o estado do tanque. E uma nota explicativa. Diz o S10. Daqui a pouco vamos lá ver como é que é. E vocês vão ficar, como eu já te falei, chocados com o que a gente encontrou dentro do tanque. Aqui ó. Essa é a tampa de válvula do veículo. Ele já possui uma certa carbonização. Na tampa, está vendo aí? Esse óleo preto. A gente vai lavar essa tampa. Trocar essa junta. Fazer um serviço. Nota 10. Esse aqui é o intercooler. Esse aqui é o intercooler. Começou um vazamento aqui nesse intercooler. Merejando aqui. O tanque pessoal, está aqui. Ele já foi lavado. Mas para efeito de comparação, esse é o tanque que está lavado. Coberta ali a boca dele. Esse aqui, digamos, é o protetor do tanque. Olha a terra que está nele. Vou até falar para ele para nós trocar esse protetor. Está rachado aqui. Agora eu quero mostrar para vocês o estado do óleo dentro do tanque. Pessoal, deixa eu até me ajeitar aqui. Eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o módulo da bomba de combustível. A bomba de baixa. Aquela que bombeia o combustível. Aqui dentro está a peneira do pescador, pessoal. Essa peneirinha aqui. Olha a sujeira em cima dessa peneira. Está vendo essa peneirinha aí? Ela é branquinha e não tem essa sujeira. Olha embaixo, pessoal. Olha como está suja essa peneira. Essa borra, essa gosma. Essa como diz um amigo, essa prasta. Agora olhem dentro do alojamento, pessoal. Olha o que tinha dentro do alojamento. Olha aí. Então, turma. Isso aqui... Olha lá. Dizio S10, pessoal. Vocês sabem que o Dizio S10, ele possui óleo vegetal na sua composição, né? Se eu não me engano, a composição do Dizio S10 vai 5% de óleo vegetal. E o óleo vegetal, ele se transforma nessa borra aí. Nesse tipo de borra. Não vou dizer para vocês tão somente que seja borra do óleo vegetal. Mas é um Dizio S10 de um cliente que cuida do carro, procura abastecer sempre em postos... De boa fama, de boa índole. Que dá manutenção no veículo. E olha que tem dentro do tanque dele. Olha lá, pessoal. Olha isso aí, pessoal. Impressionante, né? Impressionante, turma. Qual que é o problema do óleo vegetal, turma? Vou fazer uma comparação bem grosso modo aqui, turma. Bem artesanal. Para ficar fácil de entendimento. Como é que você faz uma anese caseira em casa? Todo mundo já fez uma anese caseira em casa, né? Você pega o óleo lá, põe no liquidificador, fica batendo. Uma clara de ovo. Gostou do liquidificador? Melhor fosse Fórmula 1, né? Mas enfim. Coloca no liquidificador. Coloca no liquidificador, clara de ovo, sal, limão. Até vira uma... Dá ponto de maionese, não é isso? Vira aquela massa. O óleo vegetal dentro do combustível, pessoal. Ele mantém esse tipo de característica. Ali dentro do tanque ele vai batendo ali. E vai... Criando aquela mesma substância que imita uma maionese. Nesse caso aqui, como é um S10 só 5%, virou aquela coisa... Uma borra mais arenosa. Eu já peguei camionete aqui em Sinop, quando inventaram de fazer biodiesel, fazer biodiesel aqui na cidade. Teve um povo que estava fazendo. Colocava 50% de óleo de algodão, um negócio assim. Colocava umas químicas lá, umas querosene, e colocava dentro do tanque. Eu peguei camionete aqui, que o diesel dentro do tanque, na época não tinha canal. Ele ficou totalmente cheio de... Entre astros, maionese. Maionese, o combustível virou maionese dentro do tanque, as mangueiras viraram, tupiram, filtro tupido, o bico tupiu tudo. Tudo! Você puxava assim, você pegava no caninho do bico, você pegava no caninho e puxava assim, e vinha um macarrão. De dentro, assim ó. Tudo biodiesel. Só que nesse caso, tão drástico, tão radical, criação dessa borra, era porque era um diesel, um carro que andou com mais de 50%, entre 50% ou mais, de biodiesel caseiro ainda no carro. O S10, a gente já viu, ele tem uma diferença. Nesse vídeo aqui ó, eu faço uma comparação entre diesel S10 e diesel comum. O diesel S10, ele perde o poder de lubricidade, que o diesel comum tem. devido a menos enxofre. Mas, me chegou no WhatsApp, até no Facebook, um vídeo, de umas pessoas mexendo na bomba de um combustível, de um posto, de uma bomba S10, e lá na bomba, cheio dessa maionese na bomba. Então pessoal, muito cuidado. Limpeza do tanque, pessoal. Remoção do tanque para limpeza, tem que ser feita periodicamente, beleza? Faça essa limpeza do tanque sempre, pessoal. Dá uma certa quilometragem aí, 50 mil quilômetros, tira o tanque fora e limpa. Dica para os donos de veículos, quando se decidirem a limpar o tanque, deixe chegar na reserva, vai para a oficina sua de confiança, se for aqui em snob, traga na água e a automecânica, a gente tira o tanque fora, lava e troca o combustível, tá? O combustível que é tirado, no momento da limpeza, não pode ser aproveitado, tem que ser descartado. Combinado, turma? Então é isso aí. Like no vídeo, já deu like? Então dá o like aí. Vamos continuar. BDM no ar. Moçada, gente boa, dá uma olhada agora aqui do tanque da Hilux, como é que ficou após a lavagem, pessoal. Pessoal, essa cor mais escurecida aí, amarronzada, enegrecida assim, é devido a mancha, tá? Isso aí já impregnou plástico, já manchou, não sai. Mas a sujeira, toda aquela sujeira foi removida. Agora vamos colocar um óleo de novo aqui, o tanque tá limpo. Daqui a pouco eu mostro dentro do tanque. Ó aquela peneira do pescador, pessoal. Lembra como é que ela tava? Olha ela agora aí. Pronto pra ser instalado, ó. Rapaz, é milionário. O cara puxou aqui, hein? Não deixou nem o vestígio. Que geralmente, pessoal, fica algum resíduo, né? Porque gruda. Mas não, ó. Tá limpinho, cara. Rapaz, essa sujeira aqui queima até a bomba, turma. Diferença, hein? O pessoal tá pegando na orelha do bicho e mordendo no nariz. E aqui dentro do tanque, pessoal. Olha aí, ó. Tanque todo limpinho, higienizado. Se no meio é uma a marca aqui do essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ela encosta no fundo do tanque. Ou vai encostando com as lombadas e tudo. Ela marca ali, ó. Vai tirando isso, ó. Interior do tanque. Todo limpo. Essa dobra que você tá vendo no meio, essa ondulação, isso aí é pra tirar, justamente, é a ondulação pra fazer menos onda dentro do tanque. Vai tirar a ondulação do tanque. É um quebra-ondas isso aí. Dentro do tanque, ó. Essas... Esse alto relevo aí. É um quebra-ondas. Beleza, turma? Então é isso aí, ó. Tanque da Hilux pronto, limpinho. Vai ser montado agora. Com óleo diesel novo, turma. Moçada, gente boa! Tamo aqui, ó. A Hilux, turma. Está fazendo... O tanque já tá no lugar. Tanque limpo. Vocês viram. Foi limpo. E agora está montado já. E chegou os bicos do laboratório, pessoal. Esse bico aqui não é aquele bico seis fios. O famigerado bico seis fios. O bico seis fios, como vocês sabem, ele não dá reparo. Deu problema? Tem que trocar. Já tentei. Não adianta, pessoal. E não compra recondicionado. Não. Troca. O bico, que não é seis fios, que é esse modelo aqui, o último até 2011 e 12. Primeiro semestre de 2012, se eu não me engano, até esse bico saiu. Esse dá reparo. Então foi no bombista. Trocou reparo, limpou, regulou e tá sendo montado certinho, bonitinho agora. Vai ser colocados os bicos agora. Vamos fazer o serviço dela. E vamos testar e ver como é que fica. Beleza, galera? É isso aí, moçada. A Hilux da troca de bico está pronta, turma. Montadinho aqui. Fico trocado, revisado. Vai lá, gênio! Motor funcionando redondinho. Vamos lá ver a fumaça, como é que tá? Gênio! Acelera ali pra nós ali. Vamos ver o escapamento aqui tudo, como é que foi a fumaça. tem o pente. Tem o pente. Pode se ligar lá, gente. Parece que ela tem o pente na turbina, né? Ó! Ou o pente não. Parece que tá com aquele difusor aí que tá na moda e que tá usando, né? Barulho do pente ali. Então é isso, turma. Mais um serviço concluído aqui na Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos encerrando mais um BDM 4x4. O seu canal preferido de automóveis do YouTube. Então não se esqueça, pessoal. Se inscreva no canal. Dê essa força pra gente aí. Primeira vez que você veio no nosso canal? Pois é, nosso canal é voltado na manutenção automotiva de caminhões 4x4. Mas não obstante, não é somente exclusivamente 4x4. Tem de tudo aqui, pessoal. De tudo um pouco. Beleza? Então dá aquele like. precioso pra gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilhe suas redes sociais. Manda do grupo da família, pro pai, pra mãe. Manda pra algum entusiasta. Fala do nosso canal aí. Beleza, turma? Muito obrigado a todos e Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Veste bem aqui. Vou dar um vídeo aqui agora. Veste bem. Vídeo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma